Seus nomes são lendários. Essas mulheres são ícones de beleza encantadora e poder supremo. Elas dominaram o Egito Antigo. Durante seus comandos, competiram com os governantes mais perversos da história. Novas descobertas estão revelando os segredos de sua sedução e autoridade incrível. Em tumbas com hieróglifos e em templos colossais, egiptólogos estão descobrindo a fonte de poder dessas conhecidas soberanas. Até então, acreditava-se que os faraós eram os únicos responsáveis pela grandeza do Egito Antigo. Mas essas novas descobertas sugerem que o segredo do poder por trás de uma das maiores civilizações do mundo pertencia às mulheres. Mulheres Faraós Se você fosse uma mulher no mundo antigo, não haveria lugar melhor para morar do que o Egito. Da monarquia aos cidadãos comuns, as mulheres do Egito Antigo tinham mais direitos e poderes do que as mulheres que viviam na Europa até o século XX. Elas podiam ter propriedades, divorciarem-se dos maridos, morarem sozinhas e algumas até governaram como faraós. As mulheres e o poder que detinham podem ser o segredo para entender por que o Egito se tornou a primeira grande civilização mundial, precedendo a Grécia e Roma. O Dr. Zahri Ruaz é um dos principais arqueólogos do Egito e autor de um livro sobre as mulheres do Egito faraônico. Desde o período pré-dinástico havia equilíbrio entre os homens e as mulheres do Egito Antigo. Eles descreviam exatamente o homem, o papel do homem na sociedade e o papel da mulher na sociedade. E assim esse equilíbrio criou a estabilidade da nação, deu justiça. Eles chamavam de mate no Egito Antigo. E esse mate, essa justiça entre homens e mulheres, fez essa sociedade e nos deu essa maravilhosa civilização da qual falamos o tempo todo. A grandeza da civilização do Egito Antigo é construída sobre esse equilíbrio ou mate. Está no coração da criação mística do Egito. A história está esculpida nas paredes do Templo de Karnak de 3 mil anos. No início, o mundo é um vazio. Das trevas emerge o Deus Sol Dourado, Amon. E com ele, sua consorte divina, Mut. Usando seus poderes sedutores, Mut encanta Amon. Como os textos antigos dizem, ela incita o fogo e em seu caseiro intenso, o universo é criado. Mas esse universo é frágil e pode recair no caos se Amon não for estimulado ritualmente a reinventar a criação. E então, todos os dias na terra, um culto seleto de mulheres reais adentram os portões do Templo de Karnak. E, em grande procissão, entram nos precintos sagrados até o lugar mais sagrado de todo o Egito. O santuário particular de Amon. Aqui, em total sigilo, essas mulheres reais reconstituem a história da criação com a manifestação terrestre de Amon. Essas mulheres são chamadas de esposas do Deus Amon. Diferente de posições hereditárias, como as de rainhas ou princesas, qualquer mulher da realeza podia alcançar o título de esposa do Deus. Elas governavam da antiga cidade de Temas. Apesar de hoje em dia a cidade estar em ruínas, ao olho treinado de egiptólogos como Emily Teter, Tebas é o palco no qual os homens e mulheres mais influentes disputavam o poder. Para a civilização egípcia, Tebas era a maior, mais rica e mais sagrada cidade do mundo antigo. Mas Tebas era ainda mais importante por ser o centro do Deus Amon, que se acreditava ter morado aqui no Templo de Karnak. Por mais de dois mil anos, o poder político e econômico do Egito era baseado aqui no Templo de Karnak, sob a autoridade do Deus Amon. De dois mil e cem a quinhentos antes de Cristo, a cidade de Tebas foi o coração e a alma do Egito antigo. Na margem oeste do rio Nilo fica a necrópole de Tebas, a cidade dos mortos. Aqui, no Vale dos Reis, está a descoberta arqueológica mais celebrada da história, a tumba do rei Tut. Na margem leste do Nilo fica uma série de templos, todos dedicados à adoração de Amon. O Templo de Lúrso, com suas estátuas colossais para venerar o Deus. Na entrada, uma fila de esfinges leva a Karnak, Lar de Amor. Protegendo Karnak, estão portões com nove entradas ou pilares. Uma delas é a maior entrada de templo do mundo. O Templo Karnak é uma cidade, com aproximadamente duas vezes a área da cidade do Vaticano. Em Karnak está o obelisco mais alto do Egito, e sua parede é a maior coluna construída na terra. Toda a riqueza e esplendor de Tebas eram acumulados em nome de Amon. Os mais próximos do Deus controlavam sua grande riqueza e detinham seu poder. Os faraós eram íntimos de Amon, mas havia um culto de mulheres ainda mais próximas. Aqui, em uma área de Karnak geralmente esquecida, Emily Titor está descobrindo provas de um relacionamento ainda mais íntimo. As Esposas do Deus Amon O relacionamento íntimo entre as Esposas do Deus e o Deus Amon é demonstrado por uma série de capelas religiosas que as mulheres constituíam dentro do recinto sagrado do Deus Amon. Além de estarem em uma posição extraordinária dentro dos santuários sagrados, e as cenas nessas capelas mostram a Esposa do Deus e o Deus em poses íntimas, o que é uma coisa notável. Aqui, a Esposa do Deus abraça intimamente Amon. O Deus se aperta contra ela, chegando a colocar o pé entre as pernas dela. Além das Esposas do Deus terem intimidade sexual com Amon, em uma segunda capela, Titor encontra provas de que as Esposas do Deus se relacionam com Amon através do nascimento divino. Aqui, Amon dá a vida à Esposa do Deus, tocando-lhe o nariz com um ankh, o símbolo egípcio da vida. Ao mesmo tempo, entrega a ela três ankhs, confiando-lhe poder divino sobre a vida. Mas, além do poder religioso, as Esposas do Deus tinham um poder político imenso. Um testamento para a autoridade terrestre delas encontra-se na margem oeste do Nilo, do outro lado de Karnak. Aqui está um dos mais gloriosos templos de todo o Egito, construído por uma mulher que usou o relacionamento com Amon para atingir seu maior objetivo, governar todo o Egito. Por baixo dos rostos esculpidos em pedra de suas estátuas colossais, jaz a história real de uma das Esposas do Deus que se tornou o faraó. O nome dela é Hatshepsut. A ascensão de Hatshepsut, de Esposa do Deus, a rainha, é repleta de política e vingança. Hatshepsut herda o título de Esposa do Deus de sua avó, a primeira Esposa do Deus conhecida na história, e aprende a controlar o poder como filha do faraó Tutmés I e sua principal esposa. Mas quando Hatshepsut tem 14 anos, o pai morre. Tutmés II, filho de Tutmés I com uma esposa inferior, assume o trono. Tutmés II não tem o puro sangue real. Então, casa-se com Hatshepsut, sua meia-irmã, para legitimar o reinado. Ele morre após governar por 12 anos. E então, seu filho, de outra esposa, é o próximo na linha para herdar o trono. Jovem demais para governar sozinho, Tutmés III precisa de um corregente. Hatshepsut, sua madrasta, aproveita a chance. As ligações familiares criam a oportunidade para Hatshepsut ser corrigente. Mas, segundo a doutora Gay Robbins, é sua posição como Esposa do Deus que sela o acordo. Esposa do Deus era o título favorito de Hatshepsut. A posição de esposa do Deus carregava uma importância econômica e ritual tremenda. A esposa do Deus tinha de interagir diretamente com a divindade no templo de uma maneira que somente o rei poderia. Então, é provável que ela fosse capaz de usar essa posição como trampolim para assumir o reinado. Uma das prerrogativas como regente era construir obeliscos. O pai de Hatshepsut, Tutmés I, construiu antes dela. Mas, o obelisco de Hatshepsut supera o do pai. No coração do templo de Karnak, Hatshepsut ergue dois dos maiores obeliscos do Egito, um dos quais está em pé até hoje. Cada um pesava mais de 360 toneladas, e o que ainda está em pé ergue-se 27 metros acima do complexo de templos ao redor. No topo, no que nos tempos antigos teria sido revestido de uma mistura de prata e ouro, está a figura de Amon, colocando a coroa de faraó em Hatshepsut. E logo abaixo da própria coroação como faraó, está uma imagem de Hatshepsut com Amon, no tradicional abraço de esposa do Deus. Hatshepsut foi tão longe para projetar a imagem de faraó ao seu povo, que chegou até a usar a barba faraônica e a se vestir como homem. E ela cumpriu o destino dos faraós através da construção. Enquanto os primeiros faraós construíram pirâmides para as câmaras de sepultamento, Hatshepsut foi uma das primeiras faraós a construir o próprio templo funerário em Tebas, no Vale dos Reis. O acesso ao templo de Hatshepsut se dava por um trajeto com esfinges alinhadas, pontes sagradas e árvores de mirra. Entre os egípcios antigos, o templo era simplesmente conhecido como Cheser Cheseru, esplendor dos esplendores. Hoje, a missão arqueológica egípcia e polonesa está restaurando o templo usando muitas das técnicas que os egípcios antigos teriam usado para construí-lo. Mas para o egiptólogo polonês Miroslav Barwyk, a restauração revela uma alteração surpreendente na biografia de Hatshepsut. O templo de Ir el-Bahari é uma biografia política e religiosa da vida de Hatshepsut. Ele descreve seu nascimento na dinastia faraônica. Sua coragem e seu reinado foram intimidantes. Mas o interessante é que, depois de sua morte no reinado de Tutmés III, sua história oficial foi reescrita. Suas representações atacadas e oficialmente ela não existe mais como rainha. Misteriosamente, depois da morte de Hatshepsut, Deir el-Bahari e seus outros monumentos por Karnak foram atacados. Suas imagens e até seu nome real foram raspados. Alguns egiptólogos explicam essa desfiguração como uma tentativa de Tutmés III de se vingar da madrasta que roubou-lhe o trono. Mas a descoberta de um novo monumento de Hatshepsut, com seu nome e imagem intactos, revelam uma história bem diferente. Hoje, uma equipe de arqueólogos franceses e egípcios estão restaurando um pequeno templo que eles chamam de Capela Vermelha. É um monumento que foi desmontado antes que Tutmés III tivesse tido chance de desfigurá-lo e destruí-lo. Por um período de quase 100 anos, 350 blocos foram descobertos nas fundações do terceiro pilar de Karnak. E os 350 blocos estão sendo reconstruídos nos últimos três anos. E a reconstrução da Capela Vermelha está quase terminada. Ao reconstruir a Capela Vermelha, Larcher e sua equipe descobriram que o monumento foi iniciado por Hatshepsut, mas terminado por seu enteado. Muitas das imagens autorizadas por Hatshepsut celebram seu cor-reinado com Tutmés III. Seu cartucho aparece próximo ao dele e os dois ficam lado a lado ao conduzirem os rituais religiosos. Logo após a morte de Hatshepsut, Tutmés III acrescenta duas fileiras ao topo da Capela, descrevendo a própria coroação. Abaixo, ele deixa a imagem da coroação de Hatshepsut intacta. Se Tutmés III estava esperando pela morte de Hatshepsut para se vingar da madrasta má, então por que ele termina a Capela Vermelha e deixa as imagens dela e o nome real intactos? Está claro que ele ataca o nome e imagens dela mais tarde em vida. Então, o que acontece para mudar sua opinião? Próximo ao fim de seu reinado, Tutmés III gera um herdeiro para o trono chamado Amenhotep II. Tutmés III aproxima-se do fim da vida, mas Amenhotep II ainda é muito jovem para governar sozinho. Parece que ele irá precisar de um corrigente. Com a memória do reinado glorioso de Hatshepsut ainda fresco na mente dos egípcios, Tutmés III teme que outra mulher possa usurpar o trono do filho. Para segurar a ascensão de Amenhotep II, Tutmés III tenta eliminar as conquistas de Hatshepsut, apagando-a da história. Tutmés III Tutmés III Se não assumissem o trono, Tutmés III atacou a base do poder, do qual Hatshepsut lançou sua ascensão a faraó, a posição de esposa do Deus. Quando Amenhotep II se tornou rei, o título de esposa do Deus passou a ser cerimonioso e não poderia ser usado pelas mulheres para atingir o poder político, pelo menos por um tempo. 6 de dezembro de 1912 Amarna, Egito Ao escavar os restos do estúdio de um escultor antigo, os trabalhadores fazem uma descoberta espetacular. É o bosto pintado de Nefertiti. A imagem da rainha Nefertiti rapidamente se torna um ícone de beleza feminina. Mas Nefertiti é mais do que apenas um rosto bonito. Juntamente com o marido, o faraó herege Akhenaton, ela lidera uma revolução religiosa que substitui Amon e seu panteão de deuses por apenas um deus, o disco Sol Aton. Nefertiti Nefertiti lidera a onda dessa revolução religiosa para se elevar à posição de deusa. Ela o faz ressuscitando o poder das esposas do Deus. Hoje, nos templos de Karnak e Luxor, os egiptólogos estão encontrando evidências da estratégia de Nefertiti em pedras dos templos destruídos. Durante o reinado de 13 anos de Nefertiti e Akhenaton, eles construíram templos para Aton dentro do precinto sagrado de Amon. Esse foi o maior ato de sacrilégio contra a antiga religião. Após o reinado deles, todos os templos foram destruídos e os blocos de construção foram usados como preenchimento nas fundações dos monumentos construídos pelos governantes seguintes. No início da dinastia Hamseid, Horenheb havia desmantelado toda a construção de Akhenaton e reutilizou os blocos menores nas fundações de três pilares. Até agora, 60 mil blocos foram descobertos e achamos que muitos mais ainda estão enterrados em fundações diferentes. Entre os 60 mil blocos, egiptólogos estão encontrando muitas pedras que exibem provas de Nefertiti. Neste bloco, aparece uma parte do nome dela e um de seus títulos, Grande Esposa Real. Outras pedras indicam os rituais sagrados que ela fazia, como queimar incenso. Por incrível que pareça, algumas pedras foram reorganizadas em cenas reconhecíveis. Mas, para se ter uma imagem completa de como Nefertiti usava a nova religião para ganhar poder, os egiptólogos se confrontaram com a difícil tarefa de organizar mais de 60 mil pedras. Entretanto, o que não pode ser feito fisicamente, talvez possa ser feito virtualmente. Pelo portão oriental de Karnak, egiptólogos estão combinando arqueologia de campo antiga com imagens computadorizadas. Eles determinaram que aqui, durante o reinado de Nefertiti e Akhenaton, havia uma entrada gigante ao templo de Karnak. Até agora, já montaram aproximadamente 100 cenas de oferendas rituais. Para a surpresa deles, a maioria das cenas mostra Nefertiti liderando os rituais sagrados. Tradicionalmente, oferendas aos deuses, de incenso, óleos, vinho, frutas e grãos, só poderiam ser conduzidas pelo faraó ou pela esposa do Deus. Então, essa nova evidência sugere que Nefertiti tinha, pelo menos, tanto poder quanto o faraó. E apesar de não haver a posição de mulher do Deus nessa nova religião, Nefertiti conduz rituais para o Deus Atom, são similares aos rituais realizados pelas esposas do Deus, Paramon. Nefertiti aproveita a tradição religiosa das esposas do Deus para se elevar de rainha terrestre à deusa. Por mais de uma década, ela é a mulher mais influente do mundo antigo. E então, ela desaparece. Alguns egiptólogos especulam que os inimigos religiosos destruíram sua tumba e sua múmia foi profanada. Outros sugerem que a múmia foi escondida por defensores e enterrada em um local ainda a ser descoberto. Mas hoje, Nefertiti sobrevive como uma das mulheres mais reconhecidas do mundo. E em seu próprio tempo, ela reestabeleceu o poder das mulheres. 60 anos depois, em 1290 a.C., uma nova mulher usaria a posição de esposa do Deus para ganhar autoridade. Mas essa mulher acrescenta o elemento da sedução. Nefertiti, o próprio som do nome dela, evoca beleza, esplendor e sensualidade. Ela é a mulher mais desejável do mundo antigo. A história de Nefertari é de sexo, poder e intriga. Durante a adolescência, ela chama a atenção de um jovem corrigente chamado Ramsés II, que logo governará o Egito como o faraó Ramsés, o Grande. Ramsés terá todo o poder que um homem poderia desejar. Mas falta-lhe uma coisa. Linhagem divina. Seus ancestrais eram soldados que se tornaram faraós, usando o poder militar. Ramsés quer se tornar Deus, e a chave para o seu desejo é a esposa do Deus. Se Ramsés puder se casar com uma esposa do Deus Amon, isso o tornará a encarnação terrestre de Amon, tornando-se um Deus. Mas primeiro, ele tem que recriar a posição de esposa do Deus. Em Luxor, ele as homenageia, incorporando seu templo em um monumento construído pela maior esposa do Deus, Hachepsut. E na necrópole de Tebas, ele restaura Deir el-Bahari, o templo funerário de Hachepsut. Exaltando as esposas do Deus e casando-se com a esposa do Deus, Ramsés eleva o próprio status e a posição de esposa do Deus. É uma posição que Nefertari deseja. Mas para se tornar esposa do Deus, Nefertari deve se sobressair das 20 outras esposas de Ramsés e milhares de concubinas. Qual é o segredo de sua sedução? As mulheres do Egito Antigo adoravam maquiagem, assim como as mulheres de hoje. Nefertari, assim como as outras mulheres reais e também as mulheres nobres, usava cosméticos para realçar a própria beleza natural e, assim como os cosméticos, ela teria usado perucas e roupas que a teriam ajudado a tornar-se muito mais atraente ao marido, que tinha à escolha tantas outras esposas. A doutora Salima Icran é uma perita na arte e ciência da cosmetologia egípcia antiga. Muitos dos ingredientes de uma caixa de cosméticos da mulher do Egito Antigo ainda estão disponíveis no mercado de especiarias do Cairo. Rena, da região delta do Egito, é usada para tingir o cabelo e colorir os pés. E galena, ou kohl, um mineral encontrado no deserto do Oriente, é recolhido e aplicado, formando um risco rente aos cílios. O kohl era aplicado com um bastão e pode-se ver que temos linhas diferentes de cosméticos para escolher. Durante a época de Nefertari, a linha do olho se estendia até a orelha. Os egípcios associavam o delineador de olho com pureza de ritual. As sacerdotisas usavam e untavam estátuas dos deuses. Malakita, em forma de pó e misturada com gordura de ganso ou boi, até formar um creme pastoso, é espalhado na pálpebra. A seguir, temos o rouge, do qual não se tem muita evidência na antiguidade, exceto na tumba de Nefertari. Na tumba de Nefertari, pode-se ver que o rouge é pintado de maneira deliberada, talvez porque ela quisesse que as pessoas soubessem que ela podia usar rouge e porque era alguém notavelmente especial. Outro item importante de sedução da caixa de cosméticos de Nefertari é o batom. O batom é feito da mesma substância ocre que o rouge, misturado com óleo de semente de alface. Como toque final, Nefertari usaria perfume. Hoje, como na antiguidade, o Egito fabrica um dos afrodisíacos mais aromáticos do mundo. E isso seria misturado novamente com óleo ou gordura e depois poderia ser aplicado em todo o corpo. Às vezes, a mistura com óleo também era aplicada no cabelo para que as pessoas pudessem sentir tal fragrância. Em um local muito quente, onde as pessoas transpiram bastante, o perfume se torna um dever cívico importante. Talvez o artigo mais chamativo no arsenal de uma mulher real seja a roupa. As pinturas de Nefertari a retratam usando um vestido de linho translúcido. A pintura é tão boa e o linho tão fino que pode-se ver a pele da mulher. As mulheres reais teriam tido à disposição uma das roupas mais finas em todo o Egito antigo e Nefertari teria tido o linho especialmente fino envolto em seu corpo e era muito transparente e podia-se ver as camadas e camadas e depois as partes da pele através do linho. E isso teria sido muito erótico e evocativo e certamente a teria tornado muito sedutora e irresistível a Ramsés II. Com o seu vestuário sensual, perfume encantador e beleza estonteante, Nefertari é escolhida por Ramsés para ser a esposa do Deus. ela leva seu poder a novas alturas. Durante o 33º ano de seu casamento, Ramsés a homenageia com um dos complexos de templo mais imponentes, Abu Simbel. Esculpido nos rochedos próximos à fronteira do sul do Egito com o Sudão, a fachada do 1º templo contém quatro estátuas gigantes de Ramsés, o Grande, sentado. No 2º templo estão seis estátuas colossais. Com aproximadamente nove metros de altura, elas estão entre as maiores de todo o Egito. Em um ato extremamente raro no Egito Antigo, Ramsés retrata Nefertari com a mesma estatura que ele. Nefertari tinha estátuas especial no pequeno templo de Abu Simbel. Ela é retratada em estátuas colossais na fachada do templo, onde normalmente espera-se encontrar apenas estátuas do rei. E do lado de dentro, ela é mostrada fazendo oferendas diretamente a imagens de divindades. E isso também é algo que normalmente apenas o rei fazia. Como esposa do Deus e esposa do faraó, diplomata e amante, Nefertari manteve-se na mesma posição que o faraó Ramsés por 25 anos de seu reinado. E então, aos 46 anos de idade, Nefertari adoece e morre. Ramsés governaria por mais 42 anos, mas jamais esqueceria o amor de sua vida. Para lamentar sua morte, Ramsés constrói a Casa da Eternidade de Nefertari, uma tumba exuberante no Vale das Rainhas. As paredes do templo estão repletas de hieróglifos coloridos, conferindo ao templo seu apelido moderno, Capela Sistina do Egito. é considerada a maior tumba já encontrada no Egito Antigo. Com isso, Nefertari conquista a maior homenagem de todas, a imortalidade. Mas a glória que Nefertari e Ramsés II trazem ao Egito não dura. Cem anos depois, na época de Ramsés VI, o Egito é mutilado por governantes fracos e agitação civil. Guerreiros de Núbia invadem e, pela primeira vez na história, papéis são invertidos e o Egito é conquistado pela Colônia do Sul. O ano é 1150 a.C. e um poder familiar está para se reerguer, as esposas do Deus de Amon. Mas, desta vez, são as mulheres negras de Núbia. Antes das novas faraós negras continuarem a conquista do Egito do Norte, elas devem assegurar a cidade sulista de Tebas. Para fazer isso, os reis núbios ressuscitam a posição de esposa do Deus. Eles entregam o título às filhas na esperança de expandir o próprio poder. Mas, com o tempo, as filhas transformam o poder religioso em poder político e usurpam o governo dos faraós. No complexo de cemitérios Medinet Rabu, em Tebas, egiptólogos estão revelando a extensão do poder detido pelas esposas esposas do Deus. As mais importantes esposas do Deus estão enterradas aqui em Medinet Rabu. Elas eram mulheres poderosas que representavam o poder político e religioso. Elas governaram o Egito como reis. Essas mulheres eram de Núbia, que hoje é conhecido como Sudão, e sob o governo delas reunificaram o Egito e introduziram um período de renascença em arte, cultura e política que durou mais de 500 anos. O local das capelas das esposas do Deus começa a indicar o poder dessas mulheres Núbias. Na frente de um monumento antigo, construído pela faraó Hachepsut e ao longo da rota até um templo construído pelo faraó Ramsés III, a esposa do Deus Amenirdes construiu sua capela funerária. Mas o verdadeiro indicador de seu poder está no pátio da capela onde ela é retratada na antiga tradição dos deuses e reis. O fato de que as esposas do Deus realmente governaram como reis é bastante evidente nessas cenas da capela da tumba em Midnet Rabu. Aqui temos Chapeu Epti, uma das esposas do Deus antes dos deuses rei Horacti e Isis. E aqui está bem claro que ela está no mesmo nível que esses deuses e isso é extraordinário porque as pessoas que não são reis ou rainhas serão menos mostradas que os deuses. Outro símbolo da soberania dessas mulheres está aqui. Aqui está uma representação de Amenirdes, outra das esposas do Deus e na testa ela usa a cobra chama-se Uraeus e é o símbolo da realeza. Outra indicação é que o nome dela Amenirdes está aqui circundada em um cartucho oval e isso novamente é um privilégio de reis e rainhas. Frequentemente as esposas do Deus são retratadas usando a coroa de duas penas um ornato real para a cabeça que simbolizava a autoridade sobre os dois reinos do Egito. Dentro do templo de Amenirdes Títer descobre mais evidências do poder das esposas do Deus. Aqui Amenirdes presenteia oferendas diretamente a Amon. É uma honra reservada apenas a um rei. E em duas cenas parecidas Amenirdes oferece touros para o sacrifício a uma estátua de Amon. Enquanto devotos de Amenirdes oferecem touros para o sacrifício à estátua da esposa do Deus a iconografia sugere que o status das esposas do Deus é igual ao dos deuses. Uma coisa é certa sob o governo das esposas do Deus o Egito atinge novo auge e Tebas se torna uma das maiores cidades do mundo. Mas em meados do século 6 a.C., enquanto Tebas prospera sob o governo feminino, faraós fracos no norte são ameaçados por invasores de fora. Desta vez são os assírios. Os assírios dominam o norte do Egito e acabam abrindo o caminho para o sul cercando os portões de Tebas. Após várias tentativas sem sucesso, os assírios finalmente entraram em Tebas. Segundo os registros históricos dos assírios, houve um tremendo saque na cidade. Queimaram as imensas portas de madeira que estavam nas entradas do templo, levaram embora as estátuas de ouro que estavam nos santuários e, segundo o rei assírio, os egípcios sentiram a amargura de suas armas. O saque e a devastação de Tebas foi o fim da maior cidade do mundo antigo. Tebas foi reduzida a uma cidade fantasma coberta pela areia. Nos 500 anos seguintes, os intrusos ignoraram o status privilegiado das mulheres egípcias e o poder e a lenda das mulheres do Deus mergulham na obscuridade. E então, em 50 a.C., uma jovem de 18 anos herda o trono e reafirma o poder das mulheres egípcias. Seu nome é Cleópatra. Cleópatra é lembrada mais como mito do que como uma mulher de verdade. Gerações retrataram apenas uma parte de sua história, a de uma mulher com apetite insaciável para o amor e o poder. Mas uma nova dimensão de seu retrato está se tornando clara. Ela era uma regente capaz e política brilhante. Cleópatra faz ressurgir o poder das mulheres empregando todas as armas de suas predecessoras política, religião e sedução para atingir o poder supremo sobre o Egito e quase todo o mundo. Como manipuladora principal da própria imagem, Cleópatra ampara sua posição internacionalmente. Primeiro, ela reforça os laços com Alexandre o Grande e os gregos, apresentando-se no clássico estilo helênico. Mais tarde, para impressionar os romanos, ela cunha moedas representando-a como César. E em casa, para ganhar o coração do seu povo, Cleópatra assume a imagem da deusa Ísis e ela é a primeira regente do Egito a falar a língua egípcia em mais de 500 anos. No Templo de Luxor, na tradição da faraó Hachepsut e das esposas do Deus antes dela, ela faz oferendas diretamente a Amun, fundindo religião com poder político. Apesar de venerada como Deus por seu povo em 52 a.C., quando a máquina de guerra romana ameaça invadir, Cleópatra usa o poder terrestre de sedução para salvar o Egito. Ela gera o filho do grande Júlio César e, se não fosse pelo assassinato dele pelo Senado Romano, ela teria governado o mundo ao lado dele. Quando os romanos mandaram o general Marco Antônio dominá-la, Cleópatra conquista o coração dele com seu charme sensual e visões de como conquistar o mundo. Através dessa aliança política e romântica, ela restaura a antiga glória do Egito. Mas, em 30 a.C., os romanos invadem o Egito e vencem Marco Antônio e Cleópatra. Por não querer se submeter ao governo imperial, ela comete suicídio. Segundo o historiador greco-romano Plutarco, ela morre por causa da mordida de uma víbora. Mas, muitos estudiosos modernos acreditam que Cleópatra conhecia venenos e saberia que o veneno de uma naja, a mesma serpente que adorna a coroa do faraó, seria a maneira mais letal e menos dolorosa de morrer. Com a morte de Cleópatra, um épico de 3.700 anos da história egípcia chega ao fim. Os faraós foram destronados. Os templos do antigo jazem em silêncio sinistro e é negado o poder às mulheres. O mundo levará aproximadamente 2.000 anos até as mulheres ganharem os direitos que todas as mulheres tinham no Egito antigo. Se olharmos hoje a posição das mulheres no Egito antigo, descobriremos que elas tinham mais direitos que qualquer mulher em qualquer outro lugar. Eu acho que as mulheres de hoje em todos os países deviam tomar isso como modelo para fazer um futuro melhor. Atualmente, as mulheres de todas as nações lutam para igualar os poderes do homem e da mulher. Mas, talvez, elas devessem buscar inspiração nas mulheres que governaram o Egito antigo. Versão brasileira clone e da mulher